Gente, entidades de Três Lagoas se uniram na tentativa de fomentar ainda mais o turismo aqui em Três Lagoas. A ideia é que o Rio Sucuriú possa ser melhor explorado, melhor fomentado, inclusive. Esse foi um dos assuntos discutidos na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, porque um grupo que representa essas entidades procurou os vereadores solicitando apoio. Eu conversei com o vereador Marcos Bazé, que falou sobre o assunto. Eu converso agora com o vereador Marcos Bazé, que fala pra gente sobre a ideia dessas entidades para poder fomentar mais o turismo. Marcos, essas entidades se uniram procurar a Câmara de Vereadores e o que eles querem? Olha, a aliança de entidades que é formada pela ARG, a PTL, Sindicato Rural, a Brasel e a Associação Comercial Nossa de Três Lagoas, eles se uniram em prol de algumas bandeiras. E uma das bandeiras que eles estão agora trabalhando é a bandeira do turismo no município de Três Lagoas. Eu sempre venho batendo nessa tecla do turismo náutico em Três Lagoas, que é um dos ganchos que a gente tem. E eles querem o seguinte, como as questões de baixo impacto da utilização da margem do Rio Sucuriú, está sobre o cuidado também da nossa Secretaria Municipal e junto da CTG, para que possa haver um consenso e uma agilidade no que diz respeito a fazer essas melhorias, para que a gente possa ser um município-sede de vários esportes e, de repente, com certeza, alavancar ainda mais o turismo náutico que a gente vem vendo. Até aqueles encontros de barcos no Rio, que está ficando a coisa mais linda do mundo aquilo, como é na cidade lá de Escarpas do Lago. Hoje vai começar a fomentar a cidade, trazendo para Três Lagoas novos investidores nesse sentido. Eles falam também sobre aquele parque linear que o prefeito quer fazer na Avenida Rosário Congo, para que eles possam também estarem motivando, naquele sentido, montar ali o plantio dos nossos IPs, para que a gente possa fazer um festival dos IPs aqui, como acontece o Festival das Cerejeiras no Japão, que atrai turistas do todo mundo a conhecer o Japão só naquela momento da florada, assim, movimentando o setor hoteleiro, gastronômico, no que diz respeito aos nossos comerciantes locais, para que possam ali também fazer o seu ganha-pão. No que diz respeito ali às margens do Sucuriú, um dos sonhos deles é que a gente, a parte mais turística é o nosso balneário. E o nosso balneário é muito raso. Então, a dragagem daquela região ali, para que pudesse ter esportes como vela no município de Três Lagoas, já temos até uma escola lá, né, ajudada pela Petrobras, de canoagem, mas só que vela no município de Três Lagoas só se a gente fizer um calado mais fundo. Num passado aí, teve até uma empresa que ia trazer um barco, né, para que pudesse fazer aqueles passeios turísticos. Se não houver o afundamento do leito ali, essas embarcações não conseguem ancorar e desancorar no município de Três Lagoas. Então, está atrapalhando o crescimento náutico e turístico dessa região. E é isso que ele solicita hoje, mas o município teria poder para isso ou tem que ter o aval da CTG? Também tem que ter o aval da CTG. São duas situações. A CTG trabalha naquelas questões também de trapiches, que as pessoas montam, né, na beira dos seus rios. Então, ou seja, é um trabalho cooperado entre as duas entidades. Essas demais entidades que estão visando o crescimento do turismo de Três Lagoas, que é o quê? Que todos esses órgãos façam uma audiência pública, que sentem, que analisem, que conversem entre si para fazer uma agilidade nisso. Três Lagoas já se industrializou bastante. A gente tem condição de se industrializar mais. Mas agora a gente quer atingir alguns pontos, que é a questão do turismo no município de Três Lagoas, trazendo assim para aquele comerciante que realmente necessita de hotéis, alimentação, trazendo uma nova fonte de renda para o Três Lagoense e os comerciantes locais.